E aí você que está assistindo o meu canal, esse aqui é Irritado, eu sou a Bianca Lobitsky, tudo bem gente? Mais um vídeo de vida real para vocês e se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui, se inscreva, venha fazer parte da família da Irritada e não esqueça de deixar o seu like. E temos o grupo ADPS Original no Facebook, o link também está aqui na descrição. E não se esqueça de me seguir no Instagram que é BiancaLobitsky-Irritada. Agora vamos embora para o Vida Real. Combinei com o Lajota de hoje ir trabalhar, ele já foi para a Polícia Civil. Nenhum caseiro hoje está aqui, que eu dei folga para ele, que ele ia ficar sozinha, né? Apesar que eu já estou vendo gente na piscina. Ai, não vou nem reclamar. Todo dia vem gente para cá, eles acham que só porque está aqui dentro do clube, eles podem usar a minha casa. E todo dia tem discussão, eu tenho que resolver esse problema com o Lajota. Está vendo? Eles falam alto também, olha lá, gente pegando sol. Fazer o que, né? Aí hoje eu combinei com a Paula de ir para o salão, ela vai ficar em casa. Vou ficar o dia inteiro lá no salão, vou cortar cabelo, vou fazer o que tenho que fazer. Eita, o Lajota deve ter pego alguma coisa no carro e deixou a porta aberta. Não é possível. Olha o meu carro com a porta aberta, só está o TL dele aqui. Deve ter posto os outros carros na garagem. Vou correr aqui? Vou entrar por aqui mesmo no carro? Ai, é mais rápido, tem que dar a volta por ali. Vai, passa para lá. Ver se a porta está fechada, tá. O bom é que o salão já é nessa rua aqui mesmo. Então, nem atraso, não tem nem como errar o caminho, né? Por mais que eu seja ruim de direção, não tem nem como errar o caminho. Depois eu tenho que ver se eu boto alguma coisa nesse carro para melhorar um pouquinho ele, que eu estou achando que ele está agarrando um pouco, ó. Eu estou acelerando, ele fica meio agarrando, ó, está vendo? Vamos ver se eu melhoro ele. Vou falar com o Lajota, para ver se a gente ia levar lá na oficina do véio. Ó, e aí do outro lado ali da rua? Aí hoje a Alana volta para o trabalho. Aí vou fazer... Quero nem saber, eu vou entrar assim. Hoje ela volta para o trabalho? Aí o carro já deve ser dela, já. Vou botar aqui na frente. Já deve estar revoltado, porque eu estou chegando atrasada. Mas eu sou a Alana do Salão. Até que hoje eu estacionei bem, hein? Fica assim de passagem. E aí, minha querida? Ai, vamos embora, hein, sua promíscu. Olha a hora, hein? Abri esse salão, louca. É eu, hein? Não tem para a vida não, hein, bebê? Olha, não chama de bebê, não. Estou atrasada. Bebê. Entra aí, ó. Já abri. Deixa eu liberar aqui. Não está sabendo não, Alana, do que aconteceu? Olha só, não estou sabendo de nada, o que aconteceu. Passei muita vida offline, entendeu? Estava na França com meu namorado. Está desculpado, então, por estar viajando. É porque eu perdi meu filho, pô. Eu estava grávida, aí eu perdi meu filho. Mas perdeu aonde? Já fui na chave e perdido. De repente ele está lá. Não, pô. Eu perdi mesmo. Oi, bom dia. Bom dia, perdão. Bom dia. Você pode ajudar? Eu quero fazer a barba aqui e pitar por cima do meu cabelo. Tá. Ele já é meio castanho. Pode deixar com a tenda, tá? Alana, que hoje eu quero distrair a cabeça. É a sua obrigação, né? Eu te pago e a Paula também. Você pode... Promoter do salão. É uma abusada. Senhor, só por hoje você não vai pagar nada, tá? Que isso? Claro que vai pagar. Tudo bem? Pelo amor de Deus, não faz comigo não. Vem cá, moço. Você senta aqui, ó. Nossa, estou correndo hoje. Me dá bem. Ela tem bafo. Mentira, não tem nada. Senta nesse banco aqui. Eu quero meu cabelo preto, tá? Preto? É. E só dá uma paradinha na barba, tá? Não dá para tirar ela não. Tá bom. Vou dar só uma paradinha. Já está uma castanha. Oi, bom dia. Eu já atendo o senhor. Só um segundinho, tá bom? Oi, tudo bom? Ah, certo. Oi, tudo bem, meu filho. Mais ou menos. Ai, eu vou começar a cortar esse cabelo dele aqui? Vamos lá. Ai, já terminei aqui, ó. Ai, só para o bisco, olha o que você fez, sua missa. O que, gente? Tá. O que? Vem cá. Ai, agora um minutinho. Só um segundinho, senhor. O que que houve? Ai, você tá bom. O cara pediu para você escurecer o cabelo dele. Olha o que você fez, o probisco. Não, ele pediu para clarear o cabelo. Escurecer o cabelo. Meu Deus do céu. Ai, eu vou ter que dar alguma coisa de graça para ele aqui. Deixa ele olhar no espelho para você ver, ele vai ficar revoltozinho. Ai, Jesus, mas tem que olhar, né? Oi, moço. Olha aqui no espelho, vê se o seu gostou do cabelo, vê se ficou legal. Ah, tá, escolha aqui. É, aqui na frente. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não tinha pedido para clarear o cabelo? Você tá maluca? Não. Não. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer agora com esse cabelo aqui amarelo? Não, e a barba. Ó, a barba o seu pediu para eu aparar ela, eu aparei. Ai, meu Deus. Ai, ficou da hora. Agora bota uma pintinha na perna e fica cantando. Eu vou de táxi. Angélica. Desculpa, moço. Eu tenho, eu desculpa. Desculpa. É que eu tô meio viajando hoje, eu tô com os problemas. Não, então não vem trabalhar. Não vem trabalhar. Desculpa, mas se o senhor quiser, eu dou hidratação de graça para o senhor, o que o senhor quiser aqui no salão. Eu não quero nada, eu não quero nada. Ó, não precisa nem pagar, tá bom? Me desculpa, moço. Ah, você acha mesmo que eu vou pagar ainda, vai, ainda quer me cobrar. Não, então, eu tô falando que o senhor não precisa. Você tá maluca, né? Não, pelo amor de Deus, moço, calma. Eu vou dar uma estrelinha só, hein, pra esse salão aqui. Meu Deus, gente. Ai, Alana. Sim, fala, bebê, o que você quer tomar? Pica meu cabelo. Eu quero o quê? Ele quer apertar o cabelo. Cabelo? Você tá mais pra miújo queimado, hein, bebê? Ai, tadinho, Alana. Meu nome é Alan, viu? Alan? Alan, como assim? Eu sou Alan, é um prazer. É, ó, sou um prazer. Então, vai com essa louca aí, ó. Eu tenho que sentar aqui. Ó, cuidado, que ela é muito. Muito louca, hein, papai. Não, não, Alan, para com isso. O senhor quer pintar o cabelo de que cor? Quer pintar de amarelo, rapaz. Amarelo? De roxo. Roxo? Tá, só o cabelo, quer tirar esse bigodinho. É, meu, 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 bigodinho é sagrado. Tá, então não é pra tirar o bigode, só pintar o cabelo. Só me seguir aqui, tá bom? Vou botar o senhor no banco do meio. Vai, ô, pabes, coloblá, queimado. Meu Deus. Você senta aqui nesse banco aqui? Ele é mais confortável que tem, tá bom? É que minha coluna tá arrebentada, minha filha. Minha é de disco. Nossa, deve estar ruim mesmo. Eu vou começar a lavar o cabelo do senhor e já corto, tá? É bom. Já pinto. É, ai, meu Deus. Vou pegar as coisas aqui. Vou poder pintar o cabelo dele. Ai, meu, caraca. Vai, pronto, vou começar. Tá bom, senhor? É bom. Ó, já terminei. Ai, graças a Deus. Deixa eu botar aqui o produto aqui. Ai, meu Deus. Ó, ficou ali. O que foi, menina? Ai, não. Ai, só um segundo, moço. O que que foi? Olha o que você fez, sua idiota. Ele queria pintar o cabelo, não queria cortar o... Claro que não. Ele falou pra raspar a cabeça, Luna. Pelo amor de Deus, eu não tô doida, não. Ai, vou ligar pra Paula. Não aguento mais. Não. Minha filha terminou? Terminou. Eu só queria que eu raspasse a cabeça, né? Ela tá aqui na frente, ó. Tá ali. Não, eu queria pintar de roxo. Eu tô aqui. Pintar de roxo. Ganhei uma aposta aí, né? Eu pedi a aposta, né? Acho que você não perdeu só a aposta, não. Por que, menina? Ai, meu... Olha no espelho. Pera, meu espelho aqui. Ai, Jesus do céu. É, a gente ficou vendo ficar roxinho, deixa eu ver. Ai, espelho aqui, não dá aqui, não. É, tem que ser de trás do banco. O que que é isso, menina? Ai, ai... Ai, ajuda aqui, Alana, desmaiou. Ai, sim, vira. Moça, a gente tá dando hidratação de graça, um mês grátis, qualquer coisa que você vai fazer no salão, depilação, tá, barba. Eu tô careca, minha filha, eu goido careca ainda. Não, a gente tem um tratamento aqui com esperma de golfinho que o cabelo cresce, se eu quiser fazer, eu faço. Olha, eu vou processar o salão aqui. Não, pelo amor de Deus, eu faço de graça pro senhor. Não, Alana, me ajuda aqui, Alana, pelo amor de Deus. Ah, então, Alana, a gente tá fazendo muito bem. Não, eu faço, se eu quiser, eu faço um tratamento de esperma de golfinho que cresce cabelo, cresce barba, cresce tudo aqui, se eu quiser. Eu quero entrar, amanhã eu vou tentar. Ah, amanhã o senhor vem aqui, tá, que eu faço. Fala pra ninguém que eu já fiz o ciência ou não, foi sem querer, tá? Tá um minutinho, tá, que eu tô mandando um WhatsApp aqui. Ai, meu Deus do céu, desculpa. O que tá acontecendo aí? Pode sempre, tá, me perdoa. Alô, senhor, senhor. Não, 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 não. Mentira. Ela tá fazendo um monte de besteira. Para com isso, Alana, meu Deus. Aqui no salão, eu não quero mais trabalhar com essa mulher. Não, meu Deus do céu, aqui eu posso ajudar o senhor, moço. Ai, tudo bem, quero pintar de ruiva. Moço, pelo amor de Deus, moço. Hoje não está um dia bom, acabou a tinta ruiva, vai embora, moço. Você não quer pintar o cabelo de outra cor, não? Que vermelho acabou. Ah, não. Ai, tem que ser vermelho, eu faço uma mistura. Dá uma olhadinha lá no estoque, lá. Tá, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Só vim aqui comigo, se eu sentar aqui, que é só pintar o cabelo. Só, só pintar. Ah, eu acho que vai dar até polícia hoje aqui. Alana, fica aqui comigo. Eu? Se vira. Meu Deus me ajuda. Vou pintar de vermelho, tem uns produtos aqui, ó. Eu vou juntar esse nível aqui. Eu já te vi em algum lugar, moço. Ah, não sei, de repente. Você põe a baladinha 69 ali no bairro gay? Ih, Jesus do céu. Ah, 69, adora. Ai, eu já te vi em algum lugar, sua louca. Outra vez que foi fantasiada de Pablo Vittar, né? Nossa. Tá, vou passar o produto, tá? Pode passar. Meu Deus do céu. Mas o que você pegou? Ah, acho que sim. Hum, saudades. Eu acho que não deu muito. Tá na calçada de cara. Ah, meu Deus. Ah, vocês estão parecendo irmãos. Por quê? Tá pronto? Nossa, o Gugu na minha casa. É o Gugu no nosso salão. É, olha no espelho, moço. Deixa eu ver se o senhor gostou do cabelo. Tá meio ruivo. É. Tá? Oh, oh. Oh, você é daltônica, hein? Não, é porque tá meio ruivo. É porque o senhor não tá vendo por causa da luz. Eu avisei. Peraí, Alana. Não, você tá maluca, né? Eu avisei. Você tá maluca. Claro que não, moço. Pelo amor de Deus, me desculpa. Tanto, e pra fazer, você faz isso com o meu cabelo, né? Nossa, não, mas calma aí. Não, tá mentira. Não, meu Deus. Alana, me ajuda aqui. Alana, vai aqui. Moço, não quebra o salão, pelo amor de Deus, moço. Eu preciso. Ai, Alana, tá desmada de quatro aqui no chão. Não faz isso. Eu preciso disso aqui pra viver, moço. Pelo amor de Deus. Eu faço hidratação do seu cabelo. Eu pinto de novo. Se eu quiser fazer aqui, eu faço. Só não quebra o salão, pelo amor de Deus. Não, não quero fazer porra nenhuma, não. Ai, Alana, levanta, me ajuda aqui. Ai, é tiro, cara. Gente, pelo amor de Deus, não tem ninguém aqui. Alguém me ajuda aqui, gente. Almoço, eu faço qualquer coisa que o senhor quiser no cabelo do senhor, na barba. Pelo amor de Deus. Ai, ele tá quebrando o salão, Angela. Me ajuda aqui, Alana. Não, cara, vou fazer mentira, Paula, vai ficar louca. Ai, tá passando policial aqui na frente, eu não quero ajudar. Moço, me ajuda aqui, moço. Não me ignora, não. Vem aqui. Tem aqui dentro. O cara tá quebrando o meu salão aqui. Me ajuda aqui. Ai, Alana. Ai, não, tô bom. Puta merda, mano. Meu salão tá todo quebrado agora. O que eu vou fazer, hein, é? Nossa, são só os vidros. Ai, o espelho, tudo com buraco de bala. Ai, meu Deus, a Paula vai me matar, cara. Tem que dar um jeito de arrumar isso aqui agora. Cadê ele? Ele meteu o pé, tu não viu? Quando eu fui falar com o cara lá fora, ele só ocorreu, né, Alana? O que eu faço? Meu Deus, você é louco. Não aguento mais você. Ai, vou tirar a férias de novo. Não, Alana. Não, meu Deus, eu não posso ficar sozinha aqui no salão. Nossa, mano, já tá entardecendo. Ai, meu Deus. Você vai ver o que vai acontecer, viu? Eu vou processar você. Não, não, moço. Eu restituo o senhor. Não. Não me processa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fechar o salão e vou embora, porque olha a merda. Nossa, ainda bem que ele não pegou dinheiro aqui do caixa, né? Caramba. Mas também que dinheiro, né? Não teve dinheiro nenhum hoje. Ai, meu Deus. Deixa eu fechar isso aqui. Porque a Alana foi embora e me deixou aqui. Vou pra minha casa. Ai, meu pai do céu. Que merda de dia horrível. A porcaria de dia. Não era nem pra eu sair de casa. Que merda. Acabei que eu moro nessa rua logo. Vou embora pra casa. Então, valeu, gente. Quem gravou esse vídeo comigo foi o Alan Plercic, o General, o Raiz Mendes e o Anted. Dá um salve aí, gente. Tá bom. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí